O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa é o primeiro parlamentar representante de Santos que vai presidir uma comissão permanente na Câmara dos Deputados. Ele vai acumular a presidência da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Nesta semana ele foi eleito para a presidência da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Dentre os temas que devem ser discutidos estão as relações do Brasil com os Estados Unidos, o papel da China na economia brasileira e a necessidade de modernização do Mercosul. Declaro eleito no cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o deputado Paulo Alexandre Barbosa. É com muita honra que eu assumo essa enorme responsabilidade de presidir a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Presidente, parabéns pela sua eleição. A gente espera que seja um mandato de muito sucesso aqui. Presidente Paulo Alexandre Barbosa, parabéns pela sua eleição. Confesso que gostei muito, né, quando Vossa Excelência vem e demonstra humildade pedindo os votos aos colegas, mesmo sabendo que trata-se de uma candidatura única, né, mas já elogio, olha só, hein, o PSDB pela indicação de Vossa Excelência tem tudo para fazer com esse perfil, bom trabalho aqui nessa comissão. Então, deputado Paulo, parabéns aí pela sua eleição. Certamente pela experiência que tem de vida, de política, de serviço público, saberá conduzir bem esta credência. Também quero parabenizar Vossa Excelência, deputado Paulo Alexandre, por essa eleição, em nome da nossa bancada, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Fomos muito felizes em lhe ter como presidente. Sou um verdadeiro diplomata. Chega chegando com uma experiência muito vasta, como disse, na vida pública e que com certeza, presidente, que nesta comissão, Vossa Excelência encontrará um ambiente todo ele receptivo. Diretamente aqui de Brasília, mais uma boa notícia do nosso mandato que só está começando. Hoje, aqui na Câmara dos Deputados, foi a escolha das comissões permanentes. As comissões permanentes são os ambientes onde os projetos tramitam, onde acontece a vida aqui no Congresso Nacional. E eu fui escolhido para ser presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Essa comissão é muito importante porque cuida das relações comerciais, do comércio exterior brasileiro, cuida da defesa nacional, que é um aspecto extremamente importante, aeronáutica, exército, marinha. Tudo isso passa por essa comissão. As comissões aqui no Congresso também têm o poder de destinar recursos, emendas ao orçamento. O que é ainda mais importante, então, como presidente, eu terei também essa possibilidade de definir prioridades na destinação de recursos. Estou muito feliz com essa escolha. Eu fui eleito por unanimidade dos colegas parlamentares que acompanham essa comissão. E reforçando aquilo que eu sempre falei na campanha, acabou a radicalização. Acho que a radicalização não nos leva a lugar nenhum. É muito importante que a gente possa saber dialogar com todos os setores. Aqui eu fui votado pela oposição, fui escolhido pela situação, foi uma votação por unanimidade. E vamos trabalhar muito para colocar o Brasil como protagonista na política internacional, tendo respeito aos demais países, ampliando as relações comerciais. Quanto mais a gente exportar, mais a gente importar, mais emprego e renda a gente vai ter para o cidadão. São medidas aqui que nós vamos tomar para melhorar a vida das pessoas. Esse é o grande objetivo, tornar tangível o trabalho dessa comissão. E com a experiência de ter conduzido a cidade, que tem o maior porto da América Latina, representando o Estado, que tem o maior aeroporto do país e o segundo maior aeroporto da América Latina, tenho certeza que nós vamos contribuir muito aqui no Congresso para essa comissão funcionar e melhorar a vida de quem mais precisa. Da minha parte, contem com o meu entusiasmo, disposição e entrega total de um estreante nessa casa e nesta comissão, ávido por aprender e trabalhar em prol do nosso país e do nosso povo. Muito obrigado. Conexão Brasília, de olho no que os deputados fazem lá para que haja resultados aqui na nossa região.